Música Na madrugada deste sábado, 17 de setembro, um menor de idade foi apreendido conduzindo uma motocicleta sem capacete em TAPS. Segundo informações, a guarnição de serviço avistou o jovem na rua Otávio Job, próximo a uma daseteria. Os policiais, então, deram ordem de parada para o jovem, que empreendeu fuga. Os policiais só conseguiram apreender o jovem quando ele sofreu uma queda com a moto. O suspeito sofreu ferimentos e precisou ser levado para o hospital. A mãe do menor foi conduzida à delegacia de polícia de Camacô para os procedimentos legais. Música Música